Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o Robocop de madeira, beleza? Eu tenho um aqui, um modelo, mas eu vou fazer do zero para ensinar certinho como é que faz. Basicamente o Robocop você precisa fazer o anel central e a parte que roda entre ele. O anel vai encaixar aqui, entre os parafusos e essa parte aqui. Aí ela vai rodar, entendeu? E assim vai funcionar o Robocop. Bom, vou tirar aqui para a gente começar. Mas basicamente é isso, é bem simples mesmo de fazer, mas é um negócio que a pessoa quebra a cabeça. Aqui é a base dele, tem casos que tem que fazer esse esquema aqui, dele correr. Calma aí, está passando um barulho aqui. Aí pronto, tem casos que tem que fazer o esquema dele correr, está até quebrado esse já, porque bate no vidro do carro. Beleza? Mas é bem simples de fazer também. Então vamos dar início aí. Vou separar aqui a madeira à medida que eu preciso para não começar. Beleza? Se esse vídeo já te interessar logo de cara, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal. Compartilha com um amigo que tem essa dúvida também. Até que não tenha, mas tem vontade de ter um Robocop. Você aprendendo a fazer, dá até para você ganhar um dinheirinho. Certo? Então vamos lá. Bom, vamos lá então pessoal. Se você quiser fazer igual eu faço, você vai começar a cortar uma madeira com 14 de largura. Beleza? E assim, não precisa cortar ainda. Eu vou mostrar o esquema dele aqui, que fica do jeito que eu faço. Do jeito que eu faço, ele fica assim, olha. Então a corneta aqui, o Twitter fica... Vou botar ele assim, quer ver? Ficar no meio assim. E o outro cone, aqui, olha. Aí eles ficarem bem juntinhos, tá vendo? Mas aí vai do seu. O jeito que você quer fazer, tem gente que bota assim, olha. Para o Twitter aparecer mais, tá ligado? Tipo assim, o Twitter vai para cima. Eu acho mais bonito ele aqui no meio. Vai ficar mais legal. Beleza? Então eu vou dividir aqui, olha. Já vou mostrar fazendo. E vou passando para vocês as medidas. O que eu faço? Lembrando a madeira de largura que tem 14. Então vamos lá. Eu vou olhar aqui o meio de zóio. Para ver o espaço que eu quero deixar. Acho que mais ou menos aqui está legal. Tem espaço aqui. Pegar uma caneta. Eu só localizar uma caneta aqui. Agora ela lascou, hein? Achei. Pronto. Vou fazer um risco aqui, olha. No final do cone aqui. Para saber onde eu vou cortar. Então nesse caso, a parte de trás, que é o Robocop, né? Meu vai ter... Vamos arredondar. Vai 38 centímetros. Tá com 38 e alguma coisinha. Vai ter 38 centímetros, beleza? Então, para começar, eu vou começar desenhando o primeiro cone. Primeiro cone eu coloco aqui. Tanto faz o jeito que você põe ele assim, beleza? O primeiro tanto faz. Que é o que vai fazer a articulação. Centraliza ele mais ou menos, olha. Está vendo? Tem espaço do lado e aqui. Você não pode fazer grudado, porque senão ele vai quebrar. Tem que ser mais grosso essa parte mesmo. Então, vou pegar a caneta mesmo, olha. Para tentar deixar o mais alinhado possível. Pronto. Aqui eu creio que está legal. Vou pegar e vou fazer o primeiro risco. risco em volta, beleza? Vou arriscar agora aqui dentro. Pronto. Primeiro, quando está arriscado, ele vai ficar aqui. Agora, o segundo, eu já fiz a primeira marca. Então, eu vou pôr ele aqui. E vou alinhar agora só ele de assim, de lado. Para ele ficar onde eu quero. Mas eu vou colocar a caneta aqui. Pronto. É bem aqui que eu preciso dele. Vou botar um pouquinho mais para cá. Está legalzinho. Agora, o risco também. Risco lá dentro já. Pronto. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso alinhar esse cone reto comigo. Para não ficar torto o desenho dele e não ficar feio. Então, é mais ou menos aqui. Para mim, ele está retinho aqui. Eu vou pegar e vou... Na reta da bolinha aqui, dá para ver? Na reta dessa bolinha, eu vou fazer um tracinho aqui. Bem aqui. Está vendo aqui o risquinho? Vou fazer assim todos. Para mim, está vendo onde é o risco. Pronto. Tenta pegar o mais certinho possível para você não errar. Beleza? Pronto, fiz. Está alinhado esse. Esse daqui, você não precisa alinhar tão bem. Porque ele vai girar, então. Mas, tenta deixar mais ou menos. Beleza? Mesmo esquema. Fala o tracinho. Essa eu acho que é a parte mais chata. Você conseguir fazer a furação certa da corneta. Porque você põe a caneta de assim, você não vai conseguir riscar certo. Sempre dá errado. Então, eu vou ensinar do jeito mais fácil que eu achei de fazer. Aí, no caso, o Twitter vai ficar aqui no meio. Você centraliza ele também. Para a marca. Deixa eu acertar ele primeiro de altura aqui. Pronto. Acho que ele é aqui. Agora, de lado. Entra a caneta. Tem que vir um pouquinho mais para cá. Pronto. Acho que ele é mais ou menos aqui. Eu vou circular ele agora aqui. Também. Eu faço assim. Se você quiser fazer reto, você pode fazer também. Eu acho que não fica bonito. Mas, é gosto. Tipo, deixar já a madeira reta. Eu acho que fica feio para caramba. Mas, tem gente que faz assim, né? Igual eu falei. Tudo é questão de gosto. Pronto. Risquei. Então, aqui é o meu Twitter. E o meu dois cornetas. Beleza? Eu vou pegar. Alguma coisa redonda. Para fazer o desenho que eu quero ainda. Deixa eu só achar aqui. O círculo. É um círculo qualquer. O resto de buraco de alto-falante. Sei lá. Ou um baldinho. Só para não ficar tudo reto. Entendeu? Esse daqui é o que é fixo. Você tem que prestar atenção nessa parte. Esse é o fixo que está certo. O que não é fixo. Eu preciso que ele venha até a borda aqui. Então, eu vou ter que desenhar no zoiômetro aqui. Tentar deixar ele redondo aqui. É meio difícil, mas dá. Dá para fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, tá vendo? O arco tá maior Essa é a ideia Pra parede aqui ficar grossa E não quebrar Tá, agora eu vou pegar o mesmo bagulho Só que agora eu vou No que eu desenhei Por último, não na No desenho da corneta mesmo Pronto, deu pra entender aí Essa é a parte que se mexe Essa é fixa e aqui é o Twitter Beleza? O Twitter eu faço um furo no meio e boto o parafuso Esse é o esquema Aqui tá feito Agora eu preciso fazer os furos Primeiro, da onde vai ser cortado Da onde vai entrar o drive Aí eu faço o que? Deixa eu pegar aqui Alguma coisinha Normalmente eu uso um pedaço De madeira Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo Não Ele acendeu Ó Tá vendo aqui Eu colocando aqui, ó Tô encostando aqui E tá ficando bem no meio do Do furo É o que eu preciso Então eu vou pegar esse toquinho Encostar aqui no desenho que eu fiz E riscar Aqui vai ser o meu furo O furo que eu vou fazer Aqui, ó Fazendo uma coisa Faz igual em tudo Você vai ver que vai bater certinho Pronto Pronto Assim eu acho que é o jeito mais fácil de fazer isso Porque antes eu apanhava um pouco Pra achar o furo Pra achar o furo Certinho Pronto, beleza Agora no zóio mesmo Só vai puxar a linha que você fez aqui O risquinho Até esse Que é na onde você vai fazer o furo certo Tenta Ir meio reto no zóio mesmo Que dá Pronto 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 Aí Beleza Agora é só pegar A broca e furar Não tá o xizinho Tem erro nenhum Deixa eu apertar a pausa Enquanto eu procuro a broca que eu vou usar E já volto Pronto Tá aqui, ó A medida da broca certa Eu não vou saber falar Mas é Da grossura do parafuso Aqui, ó Um pouquinho mais grossa só Beleza Aí é só você pegar e furar Na onde você marcou Eu recomendo Você pôr o tamadeira embaixo Vou achar um pedaço Daí aqui Coloca o tamadeira embaixo Pra não estourar ela Quando a broca passar Essa daqui, entendeu Só furar Põe certinho a broca Na onde você quer Tenta furar ela reta É meio difícil Mas tenta o mais reto possível Agora sem testa Olha lá, entendeu Tipo, não estoura a madeira Atrás Só Tá com o bagaço Bom, cadê o outro drive Que eu trouxe Para tudo esparar Olha lá Deixa eu pegar ele aqui Agora você testa Pra ver se vai Encaixar no drive Os furos que você fez Opa Ficou um pouco fora De assim Bateu E de assim Deixa eu ver se o parafuso Tá Deixa eu ver É que esses paráfusos Eles não estão retinhos Eles estão meio abertos Assim, ó Mas Por pouco Então eu vou fazer o que Eu vou passar uma broca maior Aqui Beleza Vou trocar ela aqui Deixa eu já até ver Vou passar essa daqui Que é um pouco maior Vamos ver se vai encaixar certinho Mas dá certinho É que esse parafuso Ele não está reto Eles estão meio torcos Mas vamos lá Vamos ver agora Entrar ali vai Mas vem Entrar meio forçado Vai entrar meio forçado ainda Eu vou passar uma Alta broca Pra não ter que ficar Tipo assim, ó Torcer Melhor fazer assim Passar Agora ela vai Engrote mesmo Agora entrou Todo jeito Não sei nem como Tá certo Beleza Aí entrou certinho Então Tá certo essa parte Eu vou fazer os outros furos Como eu fiz tudo Da mesma medida Esses daqui Eu vou fazer mais pra cá Pra dentro Mas aqui não vai interferir Em nada Beleza Aí Deu certinho Agora vamos furar aqui Eu vou trocar a broca De novo Se vocês repararem Esse negócio do tracinho Tá no lugar certinho É porque o furo Ficou mais pra dentro Entendeu Tem que fazer um pouquinho Pra fora Vamos lá de novo Agora a broca não Se você quer furar Só furar reto Vamos lá de novo Esse daqui não atravessou Calma aí Que não atravessou O furo eu não ouvi O furo tá aqui Cadê o outro Esse daqui quase bateu certinho Um que tá mais torto Não bateu Mesmo esquema Passar a broca mais grossa No caso Esse daqui Eu acho que é 8 O número 10 A marca que eu vacilei Tá vendo Não tá bem no meio Do risquinho não Mas faz parte Vamos lá Aí encaixa certinho Tá vendo Então Dá certo O jeito que eu faço E eu acho que é o mais fácil De achar os furos Do drive Ai cara Aí pronto Agora Só cortar Só seguir todas as linhas E cortar Beleza Então vou pegar Tipo o tico e bora cortar Bom Vamos lá então Primeiro que você faz É cortar o círculo É melhor do que cortar Por fora primeiro Porque depois aqui Ficar frágil Então Você corta Não Pra dentro da linha Você corta pra fora Pra na hora que você Pôr o cone aqui Tipo a madeira Não atrapalhar O som sair Entendeu Pra não ser um obstáculo Então Pode cortar Deixa eu mudar A força ali Senão não vai Resilhante Vou mudar a posição Da câmera Pra vocês conseguirem Melhor também Acho que aqui Dá pra chegar melhor Pronto Primeiro Cortar o outro Pronto 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 Os dois círculos Tá cortado Aqui vai a corneta Aí tá vendo Certinho Opa caramba Tô mostrando Pro nada Aí Certo Agora Vamos cortar aqui Circulando Tudo E já era Lembrando Essa é a base Fixa Então aqui Tá com o círculo Da corneta Que eu vou cortar Pra fora Do círculo Na linha Que eu desenhei Vamos lá Tchau 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 Lembrando aqui é madeira de 18, MDF de 18, por isso que eu tô sofrendo um pouquinho pra cortar. Bom, beleza? Cortado aqui. Agora eu tenho que pegar e fazer o desenho. Opa, tô mostrando errado. Aí tá cortado agora aqui. Agora eu tenho que pegar e fazer o desenho aqui dentro, entendeu? Então eu vou mudar a posição da câmera e desenhar aqui pra vocês verem como é que funciona. Bom, aqui agora você tem que desenhar no meio das bolinhas aqui, entendeu? Pra ele girar. Então vamos pegar a caneta e vamos usar o iômetro aqui também. No meio dela, mais ou menos. Essa lá deu maior. Então vamos lá. Se tiver alguma coisa redonda certinho pra pôr aqui, é melhor ainda. No caso eu vou fazer no zóio. Não tá o mais redondo do mundo, mas vai funcionar. Não é bem no meio da bolinha que você tem que pegar. É no canto dela, viu? Senão o bagulho não roda. Senão vai bater no negócio e não vai rodar. Aqui é o rabisco. Na hora do corte você vai guiando sua mão o mais certo possível, hein? Não vai 100% por essa linha aqui que... Só o zóio te engano. Desculpa. Bom, vamos lá. Agora é só cortar esse traçado pra separar a peça do meio do restante. Beleza? Então vamos cortar aqui rapidão. Eu vou tentar pôr aquele negócio que acelera o vídeo, mas... Por enquanto eu não manjo fazer isso. Então você pula o vídeo aí, senão quiser ver o portão. Pronto. Pronto. Bom, tá então cortado. Você encaixa o anel do meio. Encaixou, ó. Tá rodando livre, tá vendo? Pronto. Então tá feito seu Robocop. A parte dele funcional do Robocop é essa. Aí você vai prender o outro drive normal. Beleza? Então agora é só copiar essa parte pra outra peça. E fazer a parte da frente que é onde segura o cone. Então eu vou terminar essa parte aqui e fazer o restante. Aí eu filmo fazendo a parte que segura o cone. Vou copiar aquela peça ali. Bom, vamos lá, pessoal. Agora é a parte que prende o cone. Aqui você faz do jeito que você achar melhor. Eu acho mais legal assim. Você vai fazer essa base aqui, ó. Tá vendo? E ela prende o cone aqui. Só isso. Bem simples mesmo. Beleza? Aí você faz do jeito que você achar melhor. Eu já adiantei aqui. A base que é essa daqui. Essa parte aqui. É 20 por 20. 20 centímetros por 20. Esse corte que tem aqui é porque... Se usar tipo a 405. O imã dela entra aqui e fica reto aqui, entendeu? Pra essa peça não ser muito alta e ficar feia. Eu acho feio se isso aqui for muito grande. Então eu faço o imã dela entrar aqui dentro. Nesse caso, provavelmente vai usar drive menor. Então eu não vou fazer esse corte. Beleza? Aí eu cortei a peça da frente. É nesse esquema aqui que eu faço, ó. Que ela encaixa aqui. Aí como eu disse, você faz como você achar que fica mais legal aí pra você. Eu acho legal assim. Então eu já fiz. Já desenhei aqui e copiei. Agora é só eu cortar. E montar ela aqui. Beleza? Aqui assim, ó. Só parafusar. Então eu vou adiantar essa parte aqui. E eu já volto montando as cornetas no Robocop. Pra vocês verem como é que fica o funcionamento. Certo? Mas aqui não tem segredo. Acredito que nem precisa mostrar a fazer. Então... Nós já volto aí de novo. Bom, vamos lá pessoal. Para a última parte. Para finalizar. É, eu montei. É só parafusar. Não tem segredo. Eu dou aí parafuso e cola. Passa cola, hein. Esquece não. Uma coisa que você tem que prestar atenção. É você tem que fazer essa peça aqui, ó. Da altura certa. Para o ímã da corneta apoiar nessa madeira. Por conta do peso. Para não quebrar ela. Beleza? Então, vamos lá. Para montar. Deixa eu ver se dá para enxergar daí. Acho que dá. Vou botar aqui para ele passar. Esse anel. Aí encaixei aqui. Tem que soltar os parafusos aqui quase no limite mesmo deles. Para você conseguir apertar. Lembrando, eu faço aqui com madeira de 18 milímetros. Para não ter risco dela quebrar. Nunca quebrou. Até hoje. Mesmo usando o drive maior. Colocando aqui, ó. O cachorro. Vou pegar as portinhas. Dá para fazer esse aqui maior para ficar mais forte. Mas eu acho que fica feio. Não tem necessidade. Vou passar aí um. Então, ele é torto. Esse daqui. Se você for trocar, você compra parafuso Allen. É parafuso Allen sem cabeça. É melhor do que esses que vêm lá. Bem melhor. Vou colocar os porquinhos. Vou pegar a chave aqui. O segredo disso aqui funciona na direita. É o quanto você aperta essas portas. Se você apertar muito, isso aqui vai travar. Você não vai conseguir mexer. Você tem que apertar um tanto. Bom, para que você consiga mexer. Ainda assim, fique preso. Para não cair o drive menor. Para que você ergue. Agora aqui, está legal. Vou pôr a outra agora aqui. Só para ficar bonitinho. Essa daqui já está todos para o afuso. Agora o drive, o cone, você não vai pôr assim. Ele é reto assim. Você vai pôr ele deitado. O escrito para lá. Porque na hora que ela erguer, ele vai ficar reto. Eu vou pôr ele deitado. Eu vou pôr ele deitado. Pronto. Aí no caso, o Twitter vai ficar entre as duas. Como eu disse, eu faço o furo aqui. Falei a rosca aqui dentro. Boto o parafuso. O parafuso Twitter vai ficar suspensa aqui. Bem no meio. Acho que dá para ver daí, né? Tirar ele aqui. A robocop está pronta. Sem segredo. Sem segredo. De vez em quando, você só confere o aperto. Para ver se frouxou. Mas como dá para ver, não precisa pôr nenhum tipo de trava. A própria força dele. Balança até a mesa e ele não sai. E se você fizer um pouco mais do transfer ponto certo, está pronto. Então é isso. Robocop feito. Creio que não ficou nenhuma dúvida ainda. Ficou bem explicado. Então deixa o joinha aí. Se você não sabia fazer um robocop e agora aprendeu. Beleza? Compartilha com um amigo que tem essa dúvida. Se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto.